Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos porque está começando mais um vídeo aqui em nosso canal e eu gostaria de convidar você que não é inscrita aqui no nosso canal para se inscrever e tocar aí o sininho das notificações e escolher a opção todas para você poder acompanhar os nossos conteúdos aqui, tá bom? Bom, vamos lá então para o assunto do nosso vídeo de hoje, nesse vídeo nós vamos conhecer 10 bases para unhas fracas, nesse vídeo aqui nós vamos ver as bases da Nath, que é uma marca de esmaltes que tem evoluído bastante, não sei se vocês já notaram, a Nath mudou totalmente até a embalagem de seus produtos E o primeiro que o Franco vai colocar aí para vocês é a base garras de concreto, as bases garra de concreto faz parte da coleção da Nath Me Salva, ela possui uma concentração de formol em sua composição, tá bom pessoalzinho querido? Tem formol, tá? Na qualidade certa para endurecer a unha e sem ressecar segundo aí o fabricante O formol ele é um ativo que promete o fortalecimento do leito unguial, endurecendo a fibra da unha É perfeito para quem tem unhas muito finas, como parecido aí com um papel A segunda é a base casco de cavalo, em sua composição a base casco de cavalo da Nath possui óleo de alho, um composto natural que ajuda a fortalecer as unhas e potencializa seu crescimento O alho possui efeito anti-inflamatório e favorece a matriz das unhas, que pode trabalhar para aumentar o comprimento e espessura das unhas Agora vamos ver a base vai bombar A base vai bombar também é da coleção da Nath Me Salva É a opção mais indicada para quem tem as unhas apagadas e desnutridas Ela é enriquecida com queratina e provitamina B5 Essa base fortalece o ponto de tensão natural e reconstrói a fibra das unhas fracas A quarta é a base unha dura A base fortalecedora e a base unha dura da Nath possui óleo de cravo em suas composições O óleo de cravo é um componente natural com diversos benefícios É antioxidante e também anti-inflamatório Além disso, o cravo da Índia possui vitamina C e o eugenol Dois nutrientes muito importantes para a força e a saúde das unhas A quinta é a base piscou-cresceu A base piscou-cresceu ativa o crescimento das unhas Pois é enriquecida com queratina, pantenol e cálcio Ativos regeneradores que auxiliam na reprodução celular Por isso, quem sofre com unha curtinha Vai se animar super com essa base incrível Ativadora Master de Crescimento A sexta é o recuperador com queratina A base recuperador com queratina da Nath vai agir na raiz do problema Se você ainda não sabia disso, guarde essas informações super importantes A unha é feita basicamente de queratina Sim, assim como os nossos cabelos As unhas possuem como principal componente de sua estrutura a queratina Por isso, uma base com queratina vai ajudar a repor essa substância essencial para as nossas unhas O sétimo é o fortalecedor com cálcio O fortalecedor com cálcio é uma ótima opção de base para a unha fraca Apesar do cálcio não ser um componente principal das unhas Essa base vai ajudar você que está com deficiência de cálcio Além disso, ele forma uma película que impede a quebra das unhas fragilizadas Pelo atrito ou contato com agentes químicos Como produtos de limpeza, por exemplo A oitava é o Ixi Quebrou A base Ixi Quebrou é para você que fica de coração partido com suas unhas quebradiças Com queratina e cálcio, essa base para unhas fracas auxilia na reposição de proteína Oferece resistência e combate a descamação e também a quebra A nona é o fortalecedor com depantenol O fortalecedor com depantenol é uma base para unha fraca e com falta de nutrientes O depantenol possui vitamina B5 e ao ser aplicado nas unhas Ativa a produção de ácido pantotênico responsável pela regeneração celular Por isso, se o que você quer é uma nutrição profunda das unhas O uso do fortalecedor com depantenol vai te ajudar bastante E a última é a base bomba Nath Color Fix É essa que eu estou usando, tá pessoalzinho querido Eu amei essa base porque ela dá até uma corzinha bem bacana e bem discreta para as unhas Então, se você já tentou de tudo e não conseguiu encontrar uma base para unha fraca Que funcionasse, então você precisa testar essa base A base bomba da Nath Color Fix é enriquecida com queratina, óleo de alho, depantenol e óleo de cravo É uma base que concentra os principais ativos de tratamentos da Nath em um único produto Além de proteger, a base bomba da Nath fortalece as unhas e potencializa seu crescimento Bom pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado, é claro Então, se você chegou até aqui comigo Aproveita agora, deixa o seu like Que ajuda muito o nosso canal E deixe também o seu comentário aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau